Ora pra mim Que nunca ia me deixar Te liguei pra te dizer o meu bem Que quero te encontrar Sozinha, sem ninguém Pra te amar até o amanhecer Depois me aconchega sonhando com você Meu bem Ouço no rádio a nossa canção E a noite vem trazendo a solidão A tua ausência faz doer demais Parte o coração que morre a cada dia Mas te liguei pra te dizer o meu bem Quero te encontrar sozinha, sem ninguém Pra te amar até o amanhecer Depois me aconchega sonhando com você Meu bem Me aconchega sonhando com você Meu bem E você faz barulho Salve de palmas do Luz e Matias Matão, que satisfação Matias Feliz demais aqui Quero te ajudar Salve de palmas do Luz Quantos Dads Como você frogs